Porque eu quero falar agora com você sobre as clínicas escola de psicologia que proporcionam uma série de benefícios à comunidade ao mesmo tempo em que contribui para a formação de futuros psicólogos e a repórter Idre Portela acompanhou o funcionamento de uma clínica que realiza mais de 2 mil atendimentos por mês na capital. Vamos conferir em mais um quadro Educar. Educar. Oferecimento. Faculdade Uninassal. Aprendizado que forma líderes. E G3 Telecom. A internet que conecta você. Em 2017, Denise começou a cursar Psicologia. Ao concluir a graduação, teve a oportunidade de atuar dentro da própria instituição como preceptora, supervisionando os alunos da clínica escola. Iniciei a graduação aqui em 2017. Eu finalizei em 2021.2, que foi o período da pandemia. Então, no período da pandemia, a gente estava dentro da clínica. Houve essa experiência dentro da clínica que a gente escolhe. No sétimo período, no final do sétimo período, a ênfase social e a ênfase clínica. Então, nós escolhemos a ênfase clínica. Eu escolhi a ênfase clínica e vim atuar dentro da clínica. A clínica escola de psicologia tem se tornado um ponto de apoio essencial para a comunidade de Teresina, oferecendo atendimento psicológico de qualidade com preços acessíveis. A instituição chegou a receber nota 5 na avaliação do MEC. O nosso aluno, até chegar na prática do atendimento, ele passa por 4 anos de estudos e de práticas voltadas ao conhecimento da ciência psicológica. Desde todo o conhecimento do desenvolvimento humano, a também a todo o conhecimento psicofarmaco, ao conhecimento dos transtornos e psicopatologias. Esta faculdade, localizada aqui na zona sul de Teresina, oferece aos alunos uma formação prática voltada ao atendimento à comunidade. A experiência vai muito além da teoria. Por meio da clínica escola, a instituição contribui com a saúde mental da população e forma profissionais mais preparados para enfrentar os desafios do mercado. É o caso do Tiago, que está no décimo período e conta com a experiência na prática há um ano e meio. Uma parte muito importante dentro do atendimento clínico, que a gente aprende desde todo o nosso percurso no processo, oitavo, nono e décimo período, é sobre a gente entender a totalidade do ser humano, a gente entender o ser humano como um todo para conseguir ajudar ele, de certa forma, a ele se ajudar. Então, essas experiências adquiridas dentro do atendimento, elas são muito importantes para a nossa vida e para a gente também conseguir lidar com as nossas questões também. Eu costumo dizer que é um trabalho mútuo, é uma via de mão dupla. A gente passa para eles e eles também passam para a gente e a gente consegue ter essa interação maior. Como está ampliando essa conscientização na sociedade da importância do autocuidado, da importância de cuidar da saúde mental, essa demanda está chegando nas nossas clínicas e escolas. Isso é importantíssimo para um resgate da sociedade como um todo. Evita demandas de segurança, evita demandas de violências domésticas, evita situações de agressões à infância, na adolescência e também na fase adulta.